Música O Retratos Catarinenses de hoje vai mostrar um projeto que resgata a cultura e a tradição das rendeiras e da renda de bilro no litoral catarinense. Esse cenário de beleza e exuberância foi um dos destinos dos imigrantes açorianos que começaram a chegar ao litoral catarinense ali por volta de 1748. Entre os costumes e as tradições trouxeram a renda de bilro. Enquanto os maridos iam para o mar pescar, as mulheres faziam a renda. E um dos palcos dessa atividade até os dias de hoje é a Lagoa da Conceição em Florianópolis. Com o aumento da população e o desenvolvimento da Lagoa, se teve a necessidade de aterrar e fazer a avenida das rendeiras. E com isso elas tiveram um fluxo maior de pessoas nessa localidade. E aí a coisa começou então a desenvolver melhor, elas começaram a ter uma venda melhor. Durante séculos a arte foi repassada de geração para geração. Dona Maria nasceu ouvindo o barulhinho dos bilros e até hoje mantém a tradição. É muito gostoso a gente fazer uma coisa que a gente aprendeu lá com o passado da gente, né? Quem me ensinou já faleceu, já não tem mais mãe, já não tem mais avó. Então fica muito gostoso a gente ainda lembrar, né? Lembrar dela com uma coisa que ela ensinou pra gente. Com o passar dos anos a renda de bilro foi caindo no esquecimento e as mulheres mais jovens perderam o interesse em aprender o ofício. Em 1990 a Fundação Franklin Cascais implanta oficinas para ensinar a renda de bilro. E em 2009 essa iniciativa ganha reforço com um projeto em parceria com o Museu Edson Carneiro no Rio de Janeiro. 65 programas de resgate de cultura foram selecionados no Brasil e a renda de bilro em Santa Catarina foi um deles. O mapeamento descobriu cerca de 300 rendeiras só em Florianópolis. E iniciamos todo um trabalho de gestão, de capacitação para que elas não só fizessem, continuem fazendo o repasse desse saber tradicional como também começassem a serem protagonistas dessa história. O projeto deu vida nova às rendeiras. No centro de referência da renda de bilro, que funciona no centro cultural conhecido como Casarão da Lagoa, elas se reúnem para trocar experiências, ensinar e aprender. Pra mim a renda, sim, ela é uma terapia. E a renda de bilro ganha cada vez mais espaço no mercado. Se antigamente era usada apenas para fins decorativos, passa a ter outras finalidades. Ela tem sido, inclusive, objeto de estudo nas faculdades de moda. E a Salete é uma das estudantes do curso de moda da UDESC, que tem um projeto no sentido de dar mais visibilidade para a renda de bilro. Salete, que projeto é esse? Primeiro, a gente trabalha na faculdade com um programa de extensão Eco Moda, onde a gente começou a trabalhar com a renda de bilro ano passado, convivendo com as rendeiras, a necessidade de trazer novos produtos para trabalhar com a renda. E acessórios de moda é uma coisa mais acessível para as pessoas comprar, usar. E aí eu entrei na Franklin Cascais, num projeto de oficina de arte e educação, com esse projeto que é dar aula nos núcleos de renda de bilro. A Salete agora vai ensinar as rendeiras a usar o produto associado à moda para aumentar o ganho com a profissão. Vejo as pessoas na rua com aquelas roupas correndo, aquilo me enchia os olhos. E eu tinha vontade de aprender. E com esse movimento de pessoas que buscam o resgate e a manutenção das tradições, A renda vai ressurgindo com força total, ganha novos espaços no mercado, enfoques mais modernos, mas sem nunca perder a raiz, as origens. Esta noite eu tive um sonho, que meu bem tinha morrido, Acordei-me variando já com o trono sem nido, Moreno, moreno dos olhos galantes, A luz de teus olhos são dois e a luz...